Segundo o príncipe Luiz Felipe de Orléans e Bragança, quem teme mimimi de progressista não leu Darwin. Progressista não está adaptado para suportar responsabilidade individual, competição, mérito, resiliência e conquista. Progressista é quem deve temer, pois basta esses valores ressurgirem que a natureza faz o resto. Luiz Felipe de Orléans e Bragança, deputado federal por São Paulo.